Olá caralhinhas tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal Seja bem-vindo ao nosso canal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E deixa a sua like! Matista! Matista! Tchau! Tchau! Pula mais, pula mais, pula mais! Pula mais, pula mais! Abre você pulando, hein? Bem alto, bem alto, bem alto! Bem alto, bem alto! Pula mais, pula mais, pula mais! Pula mais, pula mais! Você consegue pular bem alto, bem? Pula mais, pula mais! Pula mais, pula mais! Pula mais! Quero ver! Cai de novo, olha! Quero ver! Pula mais! Vamos lá. Vamos lá.